Chegamos aqui a mais uma aula para colocar à prova o seu conhecimento. E dessa vez nós vamos conversar um pouco. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso learning target da vez, Jo? O nosso learning target hoje é que você saia dessa aula falando Hum, I've revealed a small talk at a cafe. Exatamente. Nós vamos bater um papinho, mas não é só a gente aqui. Você vai poder participar. Vem com a gente. A gente quer que você passe fome. Olá, Grasshoppers! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de inglês. Meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Joana Costa. Você pode me chamar Jô. E agora nós vamos, mais uma vez, simular um papo. Na verdade não é simulado. Vai ter umas frases que seriam naturais para você saber se virar dentro de uma coffee shop ou um café. Exato. Para você não passar fome, né? Vambora. Tem que treinar aqui. A gente já falou sobre essas frases e como você constrói isso aqui para pedir as coisas. A gente só está fazendo aqui um refresh para você, ó. E sempre faz parte. Sim. Então, se liga aí e já estão vindo os exercícios. Com certeza, você está aqui fazendo esse curso para realizar o seu sonho de aprender inglês. E por acaso, você já teve o sonho de ter um site ou ter o seu negócio na internet? Pois a Hostnet pode te ajudar. A Hostnet é uma empresa parceira aqui do canal do Curso em Vídeo há muitos anos. E ela tem mais de 20 anos atuando no ramo de hospedagem e tem uma experiência também muito grande na criação de sites e de lojas online. Então, se a gente está te ajudando a realizar o sonho de aprender a falar inglês, a Hostnet pode te ajudar no sonho de ter um site ou ter uma loja. Acesse agora o QR Code que está aparecendo na sua tela ou então nos links que estão na descrição desse vídeo. O primeiro é Aquele que a gente já fez anteriormente. Para aparecer várias palavras, você tem que marcar lá qual é a palavra que encaixarinha numa frase. E para todos esses exercícios, nós vamos ter as mesmas palavras. Se você fez os primeiros módulos do Duolingo, você usou essa milk, tea and coffee adoidada. É, every time. Passei por isso um tempão. Ficava assim, caraca, maluco, eu vou pular. Não, eu vou pular, não aguento mais. Não aguento. Mas eu fui lá, perseverei. Eu não sou dos que pula. Tem gente que pula, mas eu não gosto não. Eu vou até o fim. Eu também. Eu sou resiliente. É isso aí, mano. E a primeira frase é Waiter. É waiter? Waiter. Waiter. Waiter seria o... É o garçom. É o garçom, né? Sim. E como é que é garçonete? Eu já esqueci. Waitress. É, eu fiquei na dúvida. E você também pode ouvir, no inglês mais britânico, assim, server. Server. Não gosto muito de server, não. É, servente eu acho meio estranho também. Waiter e waitress é melhor. Mas eu não posso deixar aí, não posso me furtar de dar essa informação. Exatamente. E aí o garçom chegou e botou coffee or... Qual dessas palavras você marcaria? Tem duas palavras possíveis, tá? Eu coloquei uma, mas tem duas palavras possíveis. Mas na verdade não é coffee or milk. Você não oferece, tipo, você quer café ou leite? Ah, vai que tem um doido. É. Quando eu era criança, tinha. Minha mãe me oferecia. Coffee or milk. É, se você tiver com uma criança. Criança não. Criança não pode oferecer café. Pelo amor de Deus. É. Eu tomava. Eu tomava café. Assim, treinamento pra tomar café, né? Hoje eu sou uma pessoa viciada. Tô lá no... Fazendo minha habilitação. Zueira. Eu comecei a tomar café com 40 anos. Só há 5 anos que eu tomo café. Eu não. Eu fui criada assim, ó. Saí do mamar da mamãe. Café. E já foi café com leite. Que doido. Café com leite. Não é maneiro não. Passa isso com sua criança não, tá gente? Não, não faz. Deixa ela muito agitada e ela precisa ter... Crianças agitadas. Normalmente, bota café ainda na criança. Não, mas a pessoa bota chocolate. Não bota café ainda, bota chocolate. É, também tem isso. Dá um mesmo efeito. Pra mim, a que mais caberia aqui seria coffee or tea. Sim. Que seria café ou chá. Sim, é o mais comum. É o mais comum das pessoas te oferecerem quando vai lá tirar a sua... Your order. E aí? Coffee or tea? Aí, Ivan. Ou... É Ivan, né? Ivan. Vai falar Ivan. Tem medo de ser feliz. Não, não. Mas, por exemplo, como falaram Ivan? Como é que um americano... É Ivan, né? Aí o Ivan. Então... Ivan. Ivan. Aí seria tea, please. Please. Pela educação. Você pode só responder tea, mas é meio grosseiro, né? É. Não, vamos falar, né? Por favor. É. A pessoa tá ali. É, o cara veio com um negócio. Café ou chá? Aí você fala assim, chá? Não, né? É, agradece. Pede por favor. Palavrinhas mágicas, gente. Nunca é demais. Aliás, dá pra ser demais, né? Se a pessoa fica toda hora polite falando que você é chato pra caraca. Aí fica um pouco chato, é. Mas o... Mas assim... Tea, please. É. Ok. Próximo. Aí veio o garçom de novo. Ok. With. Agora sim caberia melhor milk. Seria doido se você oferecesse café ou leite. Aí o cara bota assim... Sei lá, eu quero café. Com chá? É. A gente já gastou ali a palavra. É, é. Ok. With? With milk. Tipo, você quer seu café com leite? Isso. Como eu tomava lá quando era criança? Eu só gosto assim. Milk? Eu só gosto, eu tomo mais com milk do que sem milk. É. E tem gente que toma tea with milk. Ai. Sabia? Sério? Sim. É. Eu já não gosto de tea. É, eu já acho meio tananana. Eu tomo chá quando eu tenho que reduzir aí o meu hábito de café. É. Mas não consigo muito tempo, não. Eu volto rapidamente para o café ou bebo água só pra não beber café. Pra não tomar chá. Aí veio o Ivan de novo e botou no thanks. Thanks. Mais uma vez, ser polido, porque você pode só botar no. Mas não fica gentil. É. No thanks. No thanks, no thank you, no, só, thank you, se você quiser, no thank you. Show. Aí você tá muito, tipo, no thank you. Porque aí já tá doente pra caraca. Aí eu trouxe um extra, extra, extra. Eita, tem um extra, que não é desse esquema de usar as palavras. Não. Mas que você pode ouvir muito no restaurante também, tá bom? Eu coloquei esses dois, por quê? Apesar daquelas frases ali, muito polais, não sei o quê. Eles vão falar, vão falar. Mas nos Estados Unidos, é comum você ouvir essa frase. Can I get you something? Can I get you something? Eu posso pegar alguma coisa pra você? É, tipo, você tá precisando de algo? Posso te ajudar? É o nosso, posso te ajudar. Sim, sim. Can I get you something? Aí, em alguns contextos, você vai ouvir, may I help you? May I help you. Eu poderia te ajudar. Ah, sim, sim. Mas aqui é mesmo de, posso pegar alguma coisa pra você? Você vai fazer seu pedido agora? É, você tá em algum lugar que, tipo, você vai, você quer um produto, você quer alguma coisa, você chegou numa loja, eu posso te servir com algo? Exato, exato. Posso pegar alguma coisa pra você, que você não esteja vendo aqui, nesse contexto. Aí, você responde, yes, please, I'll have, I'll have. A gente não entrou ainda no will, eu sei, nem vamos entrar agora pra você entender. É só uma frase que você vai pegar e usar quando você quiser fazer seu order. Então, toda vez que você precisar, ai, vou fazer o meu pedido, yes, please, I'll have, então, não, não. A coffee. Até porque a segunda frase não caberia. Porque eu coloquei uma pra confundir. Ah, tá. Yes, let's go to the zoo. Can I get your something? Yes, let's go to the zoo. Exato. Então, você vai botar, yes, please, I'll have. Ó, esse, I'll have, é o I, o primeiro I é porque essa fonte foi escolhida, né, pelo nosso designer, mas essa parte ficou um pouco confusa. O primeiro é um I, um apóstrofe e dois L's. Exato. Porque tem gente que fala assim, o que que é isso? É, Ihhh. Lalalalalala. Outro do L. Lalalalalala. Não, é I, apóstrofe, dois L's. É o I will, depois a gente vai ver. Você pode usar também, I will have, se sentir confortável, porque tem gente que não vai conseguir, I will. Aí você fala, I will. Como é que você falou o apóstrofe? É, I'll. I'll. I'll have. I'll have. Mas aí vai ter gente que vai falar, ai, não sei, não consigo, esse motivo. I will have. I will have. I will have. Até você se sentir confortável. É porque, na verdade, se você traduzir ao pé da letra, fica esquisitíssimo, né? Eu vou ter, né? Eu vou ter. Eu vou ter. É, por exemplo, can you have a coffee? Não tem um negócio desse? Não tem um negócio have a coffee? Tem alguma coisa que é have a coffee. Então, quando você fala, I will have a coffee, vamos pensar assim, ó, pra facilitar o português, trazer o português pra você. I will have a coffee for breakfast. Eu vou ter um café para o café da manhã. Um café para o café da manhã. Mas assim, não fica tão estranho. Quando você fala, I will have something for dinner or lunch. Tipo, eu vou ter. É, ele falou assim, posso pegar alguma coisa pra você? Aí a ideia é assim, depois que você pegar, eu vou ter isso aí que você vai pegar pra mim. Exato. Eu vou ter isso pra comer. Entendi. É igual assim, mãe, o que que tem pra comer? Comida? É. É isso aí. Não sei se você já sabe, mas o projeto do Curso em Vídeo sobrevive através da ajuda dos nossos apoiadores. E você pode se tornar um apoiador do canal acessando o site cursoemvideo.com, clicando em seja um apoiador e em forma de agradecimento. A gente vai te dar créditos mensais pra poder conquistar certificados, o acesso antecipado a vários cursos, inclusive aulas antecipadas do curso de inglês e um lugar de agradecimento muito especial no nosso conhecido Hall da Fama, onde você vai ter um perfil e vai poder compartilhar com as pessoas os seus andamentos nos cursos. Inclusive, vai poder entregar esse perfil na sua faculdade pra que eles possam validar os seus certificados. Torne-se você também um apoiador. Mantenha o Curso em Vídeo vivo e, de quebra, ainda conquiste certificados e um perfil educacional validado no mercado. Então é isso. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Esses vídeos são, de vez em quando, um pouquinho mais curtos, mas faz parte você treinar muito. Beleza? Então, não deixa de treinar. Não deixa de repetir todas essas frases que a Joana fala. Repete as minhas, não. Que tá tudo errado. Mas repete as da Joana, vai repetindo. Tenta treinar o I'll. Não é? Sim. I'll have. Quando você fala, você destrava a língua, destrava o cérebro. Ajuda pra caramba. Vamos melhorar nosso inglês. É isso. Sempre. Todos os dias. Valeu. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.